Olá, queridos alunos do nono ano! Hoje vamos continuar as atividades da apostila 3. Então, hoje eu vou explicar a atividade 3 de matemática, tudo bem? Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida. Então, vamos lá para o exercício 1. Um chuveiro gotejando desperdiça 125 ml de água durante meia hora. Quantos litros de água desperdiçará em um dia? Então, percebam que ele falou que é 125 ml de água em meia hora. O exercício quer saber quantos litros em um dia, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, um dia ele tem quantas meia hora? Eu posso pensar assim e eu vou ver que, se um dia tem 24 horas, então um dia tem 48 meia horas. Então, eu posso pegar o 125 e multiplicar por 48, tudo bem? 125 vezes 48. Só que eu vou obter o resultado em ml. A hora que eu faço 125 vezes 48, eu vou obter a quantidade de ml. E eu quero saber em litros. Um litro, ele tem mil ml. Então, o resultado da multiplicação de 125 por 48, eu tenho que dividir por mil. Porque dividindo por mil, eu vou obter o resultado em litros. Então, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Pegar o 125 e multiplicar por 48. Pego o resultado dessa multiplicação e divide por mil. Aí, eu consigo obter quantos litros essa torneira, esse chuveiro, vai desperdiçar em um dia. Tudo bem? Esse é o exercício 1. Exercício 2. Um atleta maratonista profissional percorre todos os dias em treinamento 20 mil metros, tudo bem? 20 mil metros é a mesma coisa que quantos quilômetros? Um quilômetro, ele tem quantos metros? Um quilômetro tem mil metros, ok? Então, 20 mil metros é a mesma coisa que 20 quilômetros, tudo bem? Então, eu posso dizer que esse atleta, ele faz 20 quilômetros em um dia. Aí, vem a pergunta, por semana, a semana tem quantos dias? Sete dias. Então, em sete dias, esse atleta percorre quantos quilômetros? Se é 20 quilômetros por dia em sete dias, é só fazer 20 vezes 7, tudo bem? Que eu obtenho a quantidade de quilômetros que ele percorre. Vamos para o exercício 3. Uma lesma anda 25 centímetros em uma hora. Quantos metros a lesma percorre em dois dias? Primeiro, vamos pensar, quantas horas tem dois dias? Um dia tem 24 horas. Então, dois dias tem 48 horas, né? Se ela anda 25 centímetros em uma hora, em dois dias, ela percorre quanto? 25 vezes 48. Só que quando eu faço 25 vezes 48, eu obtenho quantos centímetros ela percorreu em dois dias. E a pergunta é quantos metros? Então, eu sei que um metro contém 100 centímetros, não é isso? O metro, ele tem 100 centímetros. Então, o que eu tenho que fazer nesse exercício? Primeiro, eu pego 25, multiplico por 48 e depois divido por 100, tá? Então, 25 vezes 48 dividido por 100. O exercício 4. O conteúdo dessa garrafa será distribuído igualmente entre 4 copos com a mesma capacidade. A capacidade mínima de cada copo deverá ser... Vamos observar o desenho. Essa garrafa, ela tem 2 litros de água. 2 litros de água equivale a quantos ml? Vamos pensar. 1 litro possui 1.000 ml, não é isso? 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Então, 2 litros são 2.000 ml. Então, eu vou dividir 2.000 ml por 4 copos. Então, é só dividir 2.000 por 4, tá? Que eu vou obter quantos ml tem que ter pelo menos cada copo. Bom? E a última questão, a questão 5. João está treinando para uma corrida. Seu instrutor solicitou que fizesse um treino seguindo a série. 30 segundos de trote rápido. 10 minutos de trote moderado. E 5 minutos de caminhada. Esta série deverá ser repetida 7 vezes. Quanto tempo João treinou? Então, vamos lá. A gente tem que multiplicar todos esses valores por 7. Porque ele vai repetir isso 7 vezes. Então, vamos lá. 30 segundos vezes 7. 30 vezes 7 dá 210 segundos. Mas é melhor que a gente transforme isso em minutos, tá bom? Como que eu vou transformar 210 segundos em minutos? Um minuto, ele tem quantos segundos? Um minuto tem 60 segundos. Então, vamos dividir o 210 por 60 para descobrir quantos minutos são, tudo bem? Dividindo o 210 por 60, vocês vão obter 3,5. O que isso significa? Que é 3 minutos e meio. O que é 3 minutos e meio? São 3 minutos e 30 segundos. Ou seja, metade do minuto, né? 3 minutos e meio. Então, são 3 minutos e 30 segundos, tudo bem? Daí, vou multiplicar o 10 minutos por 7 também. Vou obter 70 minutos. Mas eu vou transformar isso em hora. Como que eu transformo em hora? Uma hora tem quantos minutos? 60 minutos. Então, 70 minutos equivale ao quê? A 1 hora e 10 minutos, certo? E 5 minutos vezes 7, 5 vezes 7, 35 minutos, ok? Para saber quanto tempo ele treinou, o que a gente tem que fazer, então? Somar os 3 minutos e 30 segundos, mais 1 hora e 10 minutos e mais 35 minutos, ok? E a gente obtém o tempo total de treino do João. Então, essa atividade se encerra por aqui. Até a próxima atividade.